Salve a natureza! Esse é o último TudoDecão do ano, não é mesmo, Deb? Passou rápido, né? Passou. Gravamos com quantas raças? Umas cinco, seis raças, né? Contando o país, ele até vira lá. Foi, ano que vem tem muito mais. E agora a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente daquele estilo. A gente vai falar sobre lendas, mitos, não é mesmo? Sim, algumas ideias erradas que as pessoas têm sobre várias raças e sobre os cachorros. De modo geral, né? De modo geral. Então, com vocês, esse é o primeiro TudoDecão, lendas e mitos. Então, antes de começar esse vídeo, não esqueça de apertar já o botãozinho de like, se você não é inscrito ainda, se inscreve, aperta o sininho, pra não perder nada que acontece aqui no canal do Bicho Paulo de Estrada. E pra já começar com tudo, o nosso primeiro vídeo é sobre as raças agressivas, as raças assassinas. Tem até esse termo, não é? É, as pessoas acham que o cachorro já nasce querendo matar, já nasce psicopata e querendo assassinar todo mundo que liga pela frente. Se é de tal raça, então vai nascer bravo e não tem jeito. E a gente vai mostrar que... o Deco vai mostrar... a gente não, né? Posso mostrar que a cobra não é toda cobra que é venenosa. O Deco vai falar um pouquinho aí que não é bem assim que acontece. Como é o último vídeo do ano, a gente tá até aqui tomando uma geladinha. Ninguém sabe que marca é essa aqui, né? Da garrafa verde, né? Espero que não. Ninguém sabe que é uma raga, talvez, né? Então tá bom, tá certo. Hoje a gente tá liberado. Vamos começar esse vídeo? Vamos. Vamos lá. Quais são as raças que sofrem esse preconceito aí? Ó, atualmente as principais são Rottweiler, Pitbull, Doberman, Fila Brasileira... Basicamente... Basicamente... Essa galerinha mais bruta, assim. A gente pode dizer que todas as raças que tem Bull no nome, tipo... Pitbull, Bull Terrier... Bull Dog... É... Os maiores, né? Eu sei que tem uma lei também que proíbe o... O Mastin Napolitano e o Staffordshire também de andar com... É, o Staffordshire, o Pitbull, o Rottweiler e o Mastin, né? É, o Filho Brasileiro também tem que andar com cozinheira. É... Não vou julgar aqui se é uma lei errada ou não, mas isso também ajuda a generalizar. Quer dizer que todo cachorro daquela raça é perigoso, precisa estar com a cozinheira. E não é bem assim, né? É... É, gente, sempre que me perguntam... Deku, tem alguma raça que você acha que é assassina? Que ela é perigosa? Eu sempre falo que não, não existe nenhum cachorro perigoso. Tem recurso. Põe aí no vídeo do percurso. Pitbull! Existem cães que a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Então você é uma pessoa nova que vai entrar no território, que era o caso do canicô. Uma pessoa diferente que ia passar a mão no cachorro. Então a gente tem todo um cuidado pra não ter acidentes. O dono da casa tem que estar sempre por perto, ser um cachorro de guarda. Essas raças de guarda, eles vão atacar se ele perceber que você tá invadindo o território dele ou se você estiver ameaçando o dono. Mas nenhuma raça deve, nenhum cachorro na verdade, deve atacar o dono. Se ele atacou o dono, a culpa é sempre do ser humano. Não existe um cachorro que vai nascer com um psicopata, com esse instinto de querer matar todo mundo, que vai atacar a criança, o filho do dono, isso não existe. Só existe quando a gente recompensa o comportamento errado, então o cachorro começa a rosnar. Às vezes sem querer, né, também. A maior parte das vezes. Então a pessoa, ela compra uma cultivada, sem ter ideia do que ela tá pegando. Então, essas raças de guarda, são raças que tem um temperamento muito forte. Eu gostei do exemplo que a gente tava batendo papo aqui antes, você falou do pitcher. Sim. É o melhor exemplo que você poderia dar agora. Porque o pitcher é um cão de guarda também, ele foi criado pra ser um cão de guarda. E aquilo que você falou, todo mundo quer ter, né. Exato. Todo mundo quer ter um pitcherzinho pequenininho, um cachorro de apartamento. Acha que é fácil de cuidar, só que na verdade não é. Porque ele tem um temperamento extremamente forte, o clássico, né. A pessoa tá com um pintinho no colo, aí vai chegar o amigo, dar um oi e o pintinho ataca. Pra cumprimentar ali, voa no rosto assim. Exato. Aí o pintinho ataca. E aí, o que geralmente as pessoas fazem? Ou afasta o cachorro, se é um cachorro filhotinho e ainda fala, ai que lindo, ele tá com ciúmes de mim. É. Sabe? Ainda bem eu perdi logo aqui no outro vídeo, né. Eu não tô acostumado, geralmente eu gravo aqui, eu tenho espaço, né. Agora foi na quina, aqui no recinto, legal. Mas tá tranquilo, não furou pelo menos. Tá tranquilo, não furou, não teve nada exposto aqui, vamos tomar uma pra... Então continuando com o nosso amigo Pintcher, isso aí que você falou, ele ataca e aí a pessoa tira ele, né. É o que ele queria. Exato. Então a pessoa tá recompensando o comportamento. Isso deixa o cachorro medroso, não é? Deixa o cachorro mais bravo. Então, se por exemplo, dessa vez, ele só mordeu e soltou. Que a gente fala que é uma mordida de aviso, não é uma mordida pra machucar, já machuca. Só que se o cachorro ele quiser machucar, ele vai te segurar na mão. E vamos supor que você chegou perto de mim, eu tô com o Pintcher aqui, passou na mão. E aí ele mordeu você, encostou no seu braço e você não se afastou. E o que ele vai fazer? Você vai chegar perto de novo e ele vai grudar no seu braço. E aí vai ser um problema pra tirar. Tem outras medidas pra desgrudar o cachorro de você. Vai ter que puxar, né. É, vai ter que puxar, vai machucar você. Exatamente. Pode machucar o cachorro. Pode machucar você. E tudo isso poderia ser evitado se a gente não tivesse recompensado o comportamento indesejado. E se a pessoa tivesse noção do cachorro que ela tivesse pegando. Isso é fundamental. Olha, a gente tá falando de brigar. Aqui ó. Para aí vocês, meninas, as ratas aqui. Tão brigando por causa de uma manga aqui. Mas uma coisa que é importante a gente frisar. É, obviamente a pessoa ela compra um Hot Valley. Se ela não tem noção do cachorro que ela tá comprando. É um cachorro com um temperamento extremo muito, muito forte. Então, ele vai dominar a família. Se não tiver, se a família não prestar atenção. A live gaguejando mil vezes. E é, eu tava batendo na tela. Quer fazer esse grono? Olha lá o rato roubando a manga dele. Que filha da p***. Na hora que ela fez ela pegou sozinha. Se por exemplo, a pessoa adquire um... Esses cachorros de guardas maiores, né. A gente precisa falar do Pastor Lemão no começo. Que é uma raça. Clássico, né. Que é a de guarda que as pessoas mais tem no Brasil. É o Pastor Lemão, na verdade. Acho que no mundo, inclusive. A pessoa adquire um Pastor Lemão, um Hot Valley, um Doberman, um filobrasileiro. Filhotinho. Todos os filhotinhos são focos. Todo filhotinho é foco. É, também. Eu tô acostumado a essa... Filhotinho de tartaruga é a coisa mais linda. Aí dá um ano, o bicho tá do tamanho de um prato. Exatamente. O Hot Valley, ele fica... Parece um boi. E aí a pessoa dá um osso pro cachorro, aí vai te dar o osso do cachorro rosa. Aí, né. A força que o Hot Valley vai ter é muito maior que um pinte. Sim. Aí o que a pessoa faz? Ela toma um susto e deixa o cachorro lá com osso. Aí um dia o cachorro vai tá mordendo alguma coisa que ela vai ter que tirar. Aí ele vai morder, porque rosado já não funcionou. Se você é uma pessoa que não se considera preparada e comprou um Hot Valley, ele começou a apresentar isso desde o começo, já chama o adestrador pra ele te ajudar. Senão você vai virar uma bola de neve, né? Vai virar uma bola de neve e corre risco. Então a gente conhece histórias de, por exemplo, a pessoa ficar presa dentro de casa e o Hot Valley não deixa a pessoa sair. Caramba. Parece tipo de terror, né, cara? Exatamente. Aí fala não, porque o Hot Valley era uma raça perigosa. O Hot Valley não é uma raça perigosa. Você compra um cachorro, cria ele de uma forma errada, e aí quem vai se ferrar vai ser ele no final das contas, porque provavelmente, que fim vai levar um cachorro desse? Vai ser abandonado, como muitas vezes. É, ou vai ser abandonado, ou vai ficar num caninho pro resto da vida dele. Exato. Ou vai ser morto. Guarda no cantinho ali, assim, sacrificado. É verdade. Não existe cachorro também, isso é muito importante de frisar, não existe cachorro pra ficar no quintal o dia inteiro, assim, só ficar no quintal. Então as pessoas acham que, ah, um cão de guarda não pode ter contato com ninguém, pra ele ficar bravo com todo mundo. Tem gente que não alimenta. Exato. Já ouvi falar, já vi casos disso pra deixar o bicho bravo, né? Eu já vi casos de pessoas que deixam o cachorro uma semana com a viseira, tampando o olho dele, totalmente fechado, sem ter contato com nada. Quando você tira aquilo, você criou um psicopata, você criou um animal que vai destruir tudo que ele vê pela frente, ninguém mais tem controle sobre aquele bicho. Se aquele bicho escapa, ele vai sair matando todo mundo. É um perigo pra sociedade. Um cachorro desse, a gente fala que ultrapassou a linha vermelha, ultrapassar a linha vermelha é um cachorro que não tem como, não tem jeito mais. O ser humano estragou de um jeito que já era. Não tem retorno. Não tem retorno, sabe? Não tem como a gente conservar, sabe? Extremamente difícil. É. A gente tem que tomar muito cuidado quando comprar qualquer uma dessas aças de temperamento forte. Mas repetindo, Pitbull não é um cão de guarda. Pitbull não é cão de guarda. Pitbull é um cão de família, tem inclusive, se vocês pesquisarem, tem muito Pitbull que faz trabalho terapeuta, então vai no hospital, vai fazer terapia com criança, sabe? Porque eles são criados pra ser um cachorro super agradável com as pessoas, um cachorro super bonzinho com todo mundo, sabe? Que deixa você pegar no rabo, puxar a orelha, sabe? É, então Pitbull é uma raça super forte. Tanto que tem vários esportes só focado na raça do Pitbull. Exato. Então que ele tem que, tem altura que o Pitbull tem, e ele pula alturas enormes. Pega o pneu, balança lá no pneu. É um cachorro de temperamento forte, então você tem que saber o cachorro que você está adquirindo. Você sabendo cuidar do cachorro, ou se você adquirir um cachorro, um Pitbull, você acha que não vai dar conta. Chamar um adestrador, ele te dar o direcionamento correto, você vai ter o melhor cachorro do mundo. Eu sou fã do Pitbull. Eu também. Sabe? Se fosse bater um cachorro de raça um dia, quem sabe, seria um Pitbull. E eu acho muito legal. Pastor Lemão, também as pessoas estão estragando o Pastor Lemão. Estão transformando o Pastor Lemão, ou um cachorro extremamente assustado, que avança por qualquer coisa, que não presta para ser um cão de guarda também, que é um cachorro desenvolvido há séculos para ser o melhor cão de guarda, mas vai criando com criadores de fundo de quintal, cheio de doença, sabe? Desplasia com o chão femoral, já vem, desde o filhotinho você vê o cachorro andando completamente torto, não pode pular num sofá que ele já fica com dor, já tem câmbra. Eu vou falar que isso não é errado de quem cria a raça da forma certa, isso é errado de quem quer baratear, quem quer fazer dinheiro em cima dos bichos e acaba desenvolvendo animais com esses problemas e como não sabe o que está fazendo, vai passando, vai passando. Então você, quando você opta por comprar um cachorro num criador de fundo de quintal, por pagar 300, 400 reais num filhote de raça, você está ajudando a fazer isso. Um Pitbull ou um Pastor Lemão bem criado não vai custar menos de 4 pau. Exato. Não, aí você vai falar que é caro, né? É caro. Mas aí você tem que lembrar da linhagem, do tratamento que esse animal teve desde o começo. É complicado. É a mesma coisa do animal exótico, cara. É muito mais fácil você ir no tráfico, ali na internet, pagar 100, 200 reais numa cobra do que você fazer a coisa certa. Infelizmente essa é a realidade. É, e o que eu falo pros meus clientes. Às vezes as pessoas vêm e pedem pra eu ajudar eles a escolher um cachorro. Aí eles falam, ah, eu encontrei esse criador no Mercado Livre. O cara tá vendendo o Pastor Lemão por 500 reais. Só que eu já explico pra eles, ó, o que você vai economizar agora você vai gastar no veterinário. É isso se você não perder o cachorro. Aí não vale a pena. Outra coisa que, dessas raças de guarda, que todo mundo, todo mundo fala. Doberman tem um cérebro maior que a caixa caniana, então o bicho ele fica com dor de cabeça e é uma dor de cabeça que ele não consegue suportar, então ele sai atacando tudo que ele vem pela frente. Ele é tipo um Hulk assim. Isso não é verdade. Eu acho legal que ninguém fala do Pug, que é uma raça totalmente deformada. Exato. É o cachorro da moda. Ninguém fala que você tá comprando um bicho deformado. Agora essa é a lenda do Doberman em Perstício, eu já ouvi também essa. Meu, todo mundo fala que o Doberman, ele fica com dor de cabeça e ele sai atacando todo mundo. Isso não é verdade. Doberman é um cachorro sensacional, é uma raça super companheira, equilibrada. O cachorro equilibrado, um cão de guarda tem que ser equilibrado. Então ele não pode sair atacando qualquer coisa que ele vê pela frente. Não é assim, passou uma criança correndo ele vai atacar. Isso é uma má criação, é um cachorro que foi mal cuidado e que a pessoa não soube se impor e que é um cachorro com distúrbrio de comportamento. Não é normal. De nenhuma raça. E é aquilo que a gente tava falando no começo. Aí a gente vê muito mais Pincher e Foca Paulistinha tendo esse comportamento do que esses cães de cachorro maiores. É que aí não dá nada. É, como você falou. É bonitinho, né? Quando um Pincher vai lá te mortes. Ah, olha só como ele é nervosinho, né? Exato. Às vezes você passa na rua e até às vezes eu tô destrando um Pincher que ataca todo mundo. As pessoas dão risada. Lógico, né? Olha o rato bravo aí. É, exatamente. As pessoas dão risada. Acham que, ah, que engraçado. Quem ele pensa que é? Você acha um cachorro maior? Só que elas não percebem que se fosse um Pitbull ia todo mundo atravessar a rua. É verdade. Atravessa uma rua, é verdade. Sabe? Com a Juliette que é grande às vezes acontece isso também. O Fila Brasileiro é um cachorro brasileiro, obviamente, criado pra guarda, né? Na época que tinha escravos no Brasil. Então é um cachorro que tem um faro gigantesco, muito apurado. É um dos melhores. Não tinha um negócio a ver também com o boiadeiro, o Fila? Também. Também, né? Então pra vocês tenham uma noção. Um bicho que controla gado não pode ser fraquinho, né? Ele tem uma força de escravonal, né? Realmente não aconselho ninguém a entrar numa casa desacompanhada, né? Uma pessoa estranha, entrar numa casa de um amigo. Nem que você... Pode ser o seu melhor amigo. Se ele tiver um Fila Brasileiro. Se já tiver entrado lá mil vezes. Não entra sem o dono dele por perto. Você falou que o Fila, ele tem meio que um... Fila, fila. De concurso mesmo, aquele bicho da raça mesmo. Ele tem até um teste meio que psicológico, de comportamento, né? Ele tem um teste de temperamento. Que ele tem que ser fiel somente ao dono. Quem tocar... Só a família dele. Só a família. Legal. Então, o teste dele é assim, ver uma pessoa fingindo que é um bandido. E começa a ameaçar o dono. Então, o certo seria um Fila que não pode ser assustado. Também não pode ser aquele cachorro que late, late, late. E o cara vem pra cima e recua. Porque ele se tem muito também. No regulamento da raça, tá escrito intolerante com estranhos. A gente até aconselha. O Fila Brasileiro vai ter festa, prende o cachorro. Não corre risco com o Fila. Exato. Porque vai ter o Fila e vai estar brincando de luta com os amigos. Aí o Fila vai interpretar errado. Movimento de agressão ali, né? Aí vai machucar e vai machucar feio. Só que aí a gente vai falar, é um cachorro assassino? Não é um cachorro assassino. Não é um cachorro assassino. Você tem que saber o que você tá levando pra sua casa. Exatamente. Você não pode, por exemplo, bobear com um cachorro desses. Você não pode deixar o portão aberto. Vai passar alguém na frente. Se ele interpretar que a pessoa tá ameaçando o território, ele pode querer avançar. Só que o que é muito importante pro Fila, e eu acho que pra todos os cães de guarda, é um treinamento pra guarda. Porque o treinamento pra guarda, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, você treina um cachorro pra atacar do jeito certo. Não é pra ficar p*** o tempo inteiro, né? Exatamente. É o cachorro morder num lugar específico, não dilacerar. E o mais importante de tudo, que eu acho essencial, eles tão comendo pra largar. Com certeza, imagina se ele pega a pessoa errada, né? Exatamente. Um cão de guarda não vai diferenciar entre a criança que tá pulando pra pegar a bola e o bandido. Ele vai atacar os dois igual. Então também, quando você vai comprar um cão de guarda, você tem que pensar. Como é que é a vizinhança? Como é que eu acesso a sua casa? É, entra muita gente na minha casa? Meus vizinhos entram pra você avisar? Você tem que pensar tudo isso. Mais uma vez, você tem que saber aquilo que você tá levando pra sua casa. Você falou que até conhece um caso de morte por Fila, né? Conheço. Mas é porque o cara entrou sozinho. Você falou que foi isso? Que tinham dois... Eram dois filas. É o Fila... O Fila da p***. E ali foi meu. Essa foi minha. Agressivos, bravos. São cachorros agressivos. Quando a gente fala cachorro agressivo, são cachorros que... O dono não soube cuidar dos cachorros. Então, eles ficaram agressivos com todo mundo. E o que acontece? É um cachorro agressivo e ele vai virando bola de neve que nem se tinha falado. Então, ele vai ficar no fundo de quintal, cada vez menos pessoas chegam perto. Então, a comida joga por cima do muro. É. Sabe? Então, ninguém... Nem pra dar comida, ele vê quem tá dando. Aí, o cara já era destrador há muito tempo. Um baita de um destrador. Muito bom. Muito bom mesmo. Ele achou que ele fosse dar conta. Só que... Ele entrou lá. Os filas vieram com tudo pra cima dele. Não adiantou nada do que ele sabia. E aí, o dono chegou lá e ele tava morto já no quintal praticamente. São cachorros que a gente não pode brincar. A gente tem que respeitar. Tem que respeitar o poder desses animais. Isso não é pra qualquer um. Exatamente. Você tem que saber, repetindo a frase que a gente vai falar nesse vídeo. Você tem que saber o que você tá adquirindo. Eles vão ser os melhores amigos. Como todos os cães. Se você souber cuidar deles. Ele pode ser um baita cão pra ficar do seu lado assistindo televisão. Ele pode ser o seu melhor amigo e vai te proteger de tudo. Vai passar um bandido. Ninguém vai chegar perto de você. Você tem que saber, inclusive, adestrar. Porque a pessoa acha, às vezes, Tom. Que adestrar um cachorro de guarda é você maltratar o cachorro. Então, é você ficar batendo no cachorro. Pra deixar ele cada vez mais bravo. Ele ficar puto com todo mundo. Sim. Você não tá criando um cachorro bravo. Você tá criando um cachorro assustado. Ele vai atacar pra se defender. E aí vai aparecer alguém com um pedaço de palma bater nele. Ele não vai avançar na pessoa que seria o certo. Então, você tá treinando um cachorro de guarda. Ao contrário do que a maioria das pessoas acham. O cachorro acha que é uma brincadeira. Sabe? Ele se diverte fazendo aquilo. Ele tem... Ele quer correr, ele quer pegar. É igual o treino do mutador, né? Ele treina pra quando precisar usar, por exemplo. Ele ganha 100% das vezes enquanto a gente tá treinando. Sabe? Então, a gente tem uma manga de proteção e tal que a gente coloca. Um dia a gente pode até mostrar. Legal, hein? Né? É... Tem uma manga de proteção que a gente coloca. Então, ele sempre consegue morder aquilo. Ele sempre ganha. Ele sempre ganha aquele prêmio. Então, ele fica na gana. E quando vem alguém fazer aquelas coisas que a gente tinha treinado. Ele tá louco pra morder porque ele acha que ele vai ganhar recompensa. Ele não tá querendo machucar a pessoa de graça. Ao contrário do que a maioria das pessoas acham. É... Inclusive, pros canjos de policial. O... O policial, né? Que vai treinar o cachorro de guarda. Ele tem... Ele cria um laço com aquele animal muito, muito, muito forte. As vezes o pessoal até acha que troca, né? Tipo, cada vez que chamam lá o... O... Como é que chama? Não é cavalaria. É a cachorraria da polícia? Canil, né? Não lembro. O canil. É o canil da polícia, exatamente. É... Acha que, sei lá. Cada um sai e pega o primeiro cachorro que tem lá. Mas não é assim. Não é um objeto, né? Tem que ter um laço com a pessoa que tá... E você sabe que, inclusive, quando você bate num cachorro da polícia, ou se você mata o cachorro da polícia, tem a mesma punição do que se você tivesse matado um policial. Então, assim, você tem... O cachorro é tratado como se fosse uma pessoa lá. Então, as vezes que se aplica a um cachorro, se aplica a um policial. Tá se doando tanto quanto, né? Exatamente. Até mais, né? Até mais. Aí entra discussões que a gente não entra agora, né? Do animal. É mais f***. Então, acho que com esse bate-papo aqui, rapidinho, a gente conseguiu já desvendar algumas lendas a respeito dessa agressividade de algumas raças. Não existe raça agressiva. Existe cachorro mal cuidado, né? Eu acho que falta um pouquinho de humildade. Principalmente, eu mesmo já cometi vários erros em relação a cuidar de cachorro. Já tive um cachorro aqui em casa que era muito bravo. Tudo bem que era pequeno e tal, mas... Com o tratamento que ele foi tendo, cara, era um vira-lata que ninguém podia chegar perto. E isso acaba virando um problema, assim. Acaba vivendo com o problema e quem acaba pagando é o cachorro. Muitas vezes a gente não tem essa humildade pra reconhecer e acha que... Tem gente que resolve na porrada, né? O cachorro não faz o que quer, vai lá e dá um bubo, dá um chute. E não é assim que funciona. A gente tem que sempre reconhecer que, trabalhando com animais, se acontecer um erro, ele é sempre nosso. Nós somos as criaturas que pensam além, né? Que conseguem organizar esse pensamento de uma forma além. Porque eles também pensam, eles também sentem. Exatamente. Então sempre toma cuidado com o cachorro que você vai adquirir. Nunca vai por impulso. Por mais que todos os filhotinhos sejam fofinhos, estuda antes a raça que você vai estar pegando. É isso aí. Então, muito obrigado, Decão, por mais esse vídeo. E como são muitas e muitas lendas, mitos e besteiras que falam por aí sobre os cachorros, vão ter muitos outros vídeos como esse. Não é mesmo? Com certeza. Então, em 2018, se eu não postar esse vídeo até lá... Em 2018 estaremos juntos com muito mais Tudo Decão com André Viana, que é esse maluco aqui. Salve a natureza e até o próximo vídeo. Feliz ano louco. E aí 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 E aí